Bom, pessoal, no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre órgão público, conceito, classificação e as competências públicas. De acordo com Carvalho Filho, a noção de Estado como visto não pode abstrair-se das de pessoa jurídica. O Estado, na verdade, é considerado um ente personalizado, seja no âmbito internacional, seja internamente. Quando se trata de federação, vigora o pluripersonalismo, porque além da pessoa jurídica central, existem outras internas que compõem o sistema político. Sendo uma pessoa jurídica, o Estado manifesta sua vontade através de seus agentes, ou seja, as pessoas físicas que pertencem a seus quadros. Entre a pessoa jurídica em si e os agentes, compõe o Estado um grande número de repartições internas. Tão grande é a extensão que alcança e tamanha as atividades a seu cargo. Tais repartições é que constituem os órgãos públicos. Várias teorias surgiram para explicar as relações do Estado, pessoa jurídica com seus agentes. Pela teoria do mandato, o agente público é mandatário da pessoa jurídica. A teoria foi criticada por não explicar como o Estado, que não tem vontade própria, pode outorgar o mandato. Posteriormente, houve a substituição dessa concepção pela teoria da representação, pela qual a vontade dos agentes, em virtude da lei, exprimiria a vontade do Estado, como ocorre na tutela ou na curatela, figuras jurídicas que apontam para representantes dos incapazes. Ocorre que essa teoria, além de equiparar o Estado, pessoa jurídica, ao incapaz, sendo que o Estado é pessoa jurídica dotada de capacidade plena, não foi suficiente para alicerçar um regime de responsabilização da pessoa jurídica perante terceiros prejudicados nas circunstâncias em que o agente ultrapassasse os poderes da representação. Criticou-se a teoria porque o Estado estaria sendo visto como um sujeito incapaz, ou seja, uma pessoa que não tem condições plenas de manifestar, de falar, de resolver pendências. Bem como porque, se o representante estatal exorbitasse seus poderes, o Estado não poderia ser responsabilizado. Finalmente, adota-se a teoria do órgão, de Otto Gierke, segundo a qual os órgãos são apenas núcleos administrativos, criados e extintos exclusivamente por lei, mas que podem ser organizados por decretos autônomos do Executivo, artigo 84, inciso VI da Constituição Federal, sendo desprovidos de personalidade jurídica própria. Como efeito, o Estado brasileiro responde pelos atos que seus agentes praticam, mesmo se esses atos extrapolam das atribuições estatais conferidas, sendo-lhe assegurado o intocável e assustador direito de regresso. Apresenta-se a classificação dos órgãos. Quanto à pessoa federativa, federais, estaduais, distritais e municipais. Quanto à situação estrutural, os diretivos, que são aqueles que detêm condições de comando e de direção, e os subordinados, incumbidos das funções rotineiras de execução. Quanto à composição, singulares, quando integrados em um só agente, e os coletivos, quando compostos por vários agentes. Quanto à esfera de ação, centrais, que exercem atribuições em todo o território nacional, estadual, distrital e municipal, e os locais, que atuam em parte do território. Quanto à posição estatal, são os que representam os poderes do Estado, o executivo, o legislativo e o judiciário. Quanto à estrutura, simples ou unitários, e compostos. No caso dos órgãos compostos, eles são constituídos por vários outros órgãos. Bom pessoal, é isso. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, aproveite e inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima! E se inscreva no canal.